Olá, boa noite pra você. Voltamos a partir de agora com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Departamento Penitenciário Nacional transferiu nesta semana 32 presos do Amazonas e do Acre para presídios federais. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa noite pra você. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. A transferência dos presos foi concluída nesta madrugada. Do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde uma rebelião no começo do ano terminou com 60 mortos, foram transferidos 17 presos. Já do sistema prisional do Acre, foram transferidos 15 detentos. No caso do Acre, as autoridades locais identificaram a presença de integrantes de facções, disputas por liderança e ameaças ao sistema. E por isso, pediram a ajuda do Departamento Penitenciário Nacional. O Brasil tem quatro presídios federais. Em Catanduvas, no Paraná. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em Rondônia, em Porto Velho, Rondônia. E também em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Há 529 pessoas presas nessas unidades. Um quinto presídio federal, Renata, está sendo construído aqui no Distrito Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luana Karen, pelas informações. Bom trabalho pra você. E em entrevista exclusiva ao programa de rádio Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esclareceu que não haverá mudanças no modelo dos planos de banda larga da internet fixa e que também não é contra a internet ilimitada. O governo afirma, o ministério afirma, eu como ministro afirmo, a banda larga continuará sendo ilimitada. Então, fiquem tranquilos, porque o nosso compromisso é com o consumidor. Cada vez mais, a telefonia fixa, não apenas no Brasil, mas no mundo, ela está sendo abandonada e a banda larga, a internet, são os grandes instrumentos de ação para as pessoas e para as empresas, os empreendedores. Não há quem, no mundo de hoje, possa dispender o do da internet. Puxado pelas vendas no varejo, em novembro do ano passado, a atividade econômica no país, registrou um avanço de 0,2% em relação ao mês de outubro. O dado do Banco Central foi divulgado hoje. O IBCBR foi criado pelo Banco Central. A instituição utiliza o índice para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o IBCBR apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro, puxado pelas vendas no varejo. O IBCBR é um índice de atividade econômica que foi desenvolvido com base numa metodologia do Banco Central, que auxilia ele a conduzir a política monetária. O índice de atividade econômica do Banco Central serve também como uma prévia do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país e é utilizado pelo IBGE para medir oficialmente o comportamento da economia brasileira. O dado oficial do IBGE relativo ao último trimestre do ano passado só vai ser conhecido em março, quando também vai ser divulgado o desempenho da economia em 2016. Sobre o ano passado, existe um consenso de que ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, diferentes indicadores revelam que o Brasil pode estar iniciando um caminho de recuperação econômica. A inflação está em queda e, por conta disso, os juros também estão caindo, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. É por isso que o Banco Mundial prevê um crescimento de 0,5% para a economia brasileira em 2017. Para este economista, que é ex-diretor do Banco Central, a previsão do Banco Mundial está correta e 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. O 0,5% previsto pelo Banco Mundial é possível. É evidente que tudo isso depende, por exemplo, das commodities. A gente pode notar nos últimos meses um movimento mais importante de recuperação do preço das commodities exportadas pelo Brasil. Então, isso pode, de fato, ajudar mais. O investimento externo aqui tem sido importante. Então, isso também pode ajudar, possibilitando um financiamento externo maior. Tudo isso, esses fatores podem ser favoráveis. E aí, talvez, tenha até um pouquinho mais do que o meio agora e poder, talvez, pensar em 1% para 2018. Há 80 anos, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz o trabalho de valorização e proteção da nossa cultura. Outro marco que também é comemorado este ano é o reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, do órgão federal, do IFAM, mas também dos estados, dos municípios, e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho